Abre os olhos O ombro amigo Sem nunca olhar pro lado Uma verdade amarga e quente Não comove diante Da doce e fria ironia De dizer eu te amo Como quem reclama O sonho que não vive E a vida se inflama Até que a gente explode Juntando os pedaços Dizem que não é fácil Mas todos procuram A doçura do amor Na fria ironia do mundo Dizem que não é fácil Mas todos procuram A doçura do amor Na fria ironia do mundo Tantos lugares para se chegar Buscando o melhor Deixando o antigo Lembrando o aprendizado Na boca o gosto que se sente Prova num instante A vontade que é ainda Esquecer os enganos Já que a gente canta A vida que acredita E a ironia é tanta Que a gente até confunde Os nós com os laços Dizem que não é fácil Mas todos procuram Na fria ironia do mundo Dizem que não é fácil Mas todos procuram A doçura do amor Na fria ironia do mundo Dizem que não é fácil, mas todos procuram A doçura do amor, a fria ironia do mundo Dizem que não é fácil, mas todos procuram A doçura do amor, a fria ironia do mundo